E aí gente, beleza? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi a nossa experiência ali do meu marido de viajarmos de primeira classe pela Latam. Quer saber como foi essa experiência? Vem comigo nesse vídeo! Então gente, fomos pra Barcelona pela primeira vez em 2019. Foi a nossa primeira vez, a nossa primeira viagem na Europa e a minha primeira vez fora do país. Foi pra Barcelona em dezembro de 2019 e já foi uma experiência incrível. E mais incrível ainda foi viajar de primeira classe na volta de Barcelona pra São Paulo. Tivemos essa oportunidade. Sempre viajamos de classe econômica, é claro, mas tivemos essa sorte, essa oportunidade de viajarmos de primeira classe na volta e vou contar como foi essa experiência aqui, como é a alimentação, como é o serviço de borda, enfim. Qual a diferença e qual foi a nossa sensação? Se você é novo aqui no canal, eu posto vídeo das minhas viagens, dou dica dos passeios que fizemos nas nossas viagens. Viagens do Nordeste, viagem no litoral norte de São Paulo, inclusive os vídeos de Barcelona. Porém, as de Barcelona eu fiz antes de pensar em monetizar o canal. Então tá um vídeo bem simples, mas com um tour de todos os nossos passeios editados com música. Depois de um tempo pra cá, eu comecei a postar vídeo falando das nossas viagens, dando dicas dos passeios que fizemos, com valores atualizados conforme a data dos vídeos e dicas de passeios que são gratuitos, onde comer, onde se hospedar e tudo mais. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo e compartilha esse vídeo, esse canal com quem gosta de viajar. Então bora lá falar desse voo primeira classe. Bora! Tchau! 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 Cerveja, vinho, tem champanhe, tem uísque, tem água, enfim, você pode pedir a bebida que você quiser. Também tem vários petiscos, inclusive frios. Você pede o que você quiser. Na classe econômica, o almoço, a refeição é servido no mesmo horário para todo mundo e você não escolhe o cardápio. Se você quiser algo diferente, você pede, você paga à parte. Sem falar no conforto, né, gente? É outra coisa, é vida de marajá. Me senti em outro mundo, parecia que eu estava sonhando. Então pedimos o almoço, tem entrada e prato principal. Para começar, pedimos tortilha. Eu e meu marido pedimos igual e ainda vem com acompanhamentos. Depois no prato principal, eu pedi filé mignon ao molho, ainda vem com acompanhamentos. E meu marido pediu um peixe e nos acompanhamentos do peixe tinha até caviar. Que luxo, não? Muito espaço, muito conforto na primeira classe. Na classe econômica, eu não consigo nem dormir direito porque a poltrona quase não inclina. E aqui tem todo esse espaço para a perna. A poltrona vira uma cama super confortável. Aí tem edredom, tem travesseiro, tem coberta. A gente também ganha uma necessaire que tem pantufa, tem aquela máscara para cobrir os olhos para você não ter claridade e dormir confortavelmente como um anjinho. Foram 12 horas de voo, mas nem sentimos porque é muito conforto que a primeira classe proporciona. Comemos muito bem, bebemos muito bem, dormimos muito bem. E o atendimento então, gente? Sensacional. Você é tratado como um rei e rainha. Assim que você entra no avião, os comissários já vêm, já te ajudam a colocar os pertences no bagageiro, te acomoda, pergunta se você quer um travesseiro, uma coberta, pergunta que bebida você quer tomar. Enfim, um tratamento excepcional. Eu não estou acostumada com essa paparicação. É realmente muito bom o atendimento. É outra coisa, é outro mundo. Me senti uma rainha dentro daquele avião. Eu nunca tive uma experiência assim na minha vida, a não ser nesse dia. É surreal, foi surreal. Foi um sonho e eu sou grata a Deus por ter vivido essa experiência, mesmo que por algumas poucas horas, de como é a vida de pessoas que têm mais condições, como é o conforto que elas vivem, né? Mesmo que seja por pouquinho tempo, eu sou muito grata por ter vivido essa experiência. Por Deus ter me permitido essa experiência, mesmo que por poucos instantes. É muito legal isso, é surreal. É demais, foi incrível. E ainda com esse pôr do sol maravilhoso para fechar esse voo com chave de ouro, né? Além de ter sido a experiência na primeira classe, Deus nos presenteia com esse lindo pôr do sol maravilhoso chegando em São Paulo. Então, foi incrível. Obrigada, Deus, por ter vivido esse dia. Simplesmente inesquecível e não sei se vou ter outra oportunidade dessa na minha vida. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. pelos nossos passeios, vale a pena conferir. Tem Barcelona, tem Norte da Espanha, tem as montanhas, nossa primeira vez na neve. Então, vai lá dar uma olhadinha que você vai se sentir como se você estivesse no rolê. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto